DEMO DESSE JOGO O personagem que a gente controla se chama Kidd, então o Bastion não é o nome do personagem, e o legal desse jogo é que tudo que você faz é o narrador deixando a coisa mais épica e mais legal, mais divertido. A história conta que o mundo onde ele vivia foi tudo destruído e ele sobreviveu porque ele entrou dentro desse Bastion, que é uma estrutura, vamos dizer assim, algo que eles construíram. Não entendi muito bem isso, mas que eles construíram pra abrigar caso houvesse alguma catástrofe, como ocorreu. Mas enfim, como vocês podem ver, cada passo que a gente vai dando vai reconstruindo o cenário, o que é bem legal. Uma das coisas que eu acho mais legal visualmente, aí a gente pegou uma arma que é o Machado, até pra falar em visual, ele tem um visual de um RPG mesmo, de PC que você pode baixar, tipo um Ragnarok. Mas, com bem mais sobreviver, com algumas coisas novas, uma delas do narrador, como eu já falei, a história é bem legal. E como vocês podem ver, o jogo vai desenvolvendo nessa mecânica. E eu não tava esperando muito dele, mas quando eu peguei, comecei a jogar uns minutos já, eu já falei, caramba, já, já, minhas expectativas já foram superadas. Porque o jogo é muito legal. E aqui... E aqui... Tem que destruir essa barreira. Uma coisa que eu não sabia, mas você sabia, você morre. Acha que tinha uma parede invisível, algo assim. Foi bem engraçado a primeira vez que aconteceu. Aqui tem uma fonte. E eu posso pegar... Uma porção pra me recuperar. Uma escola de squirtes, um túnel em torno a eles. Deve ter fugido aqui, porém. E aqui... Pegar o cristal. Esse cristal aqui. Aqui... Agora chegam esses monstrinhos chatos. Vou destruir eles. Cada monstro desses que eu vou destruindo, eu ganho um ponto de experiência. Como qualquer RPG, você vai evoluindo e tal. E eu fiquei meio... Penseado. Até por isso que eu não costumo jogar muito RPG. Como vão se jogar o WoW, por exemplo. Aí o filho vai encontrar o seu escudo. Aí o filho vai encontrar o seu escudo. Aqui a gente ganha um escudo. Aqui a gente ganha um escudo. Duas armas que você controla cada uma no mouse. Você pode ir trocando essas armas depois. Agora com o escudo eu tenho o poder de defender esses golpes e mandar de volta. Aqui... Totem. Mas eu posso mostrar essas flechinhas também que matem ele mais rápido. Bom, essas caixinhas... Tem que destruir elas rapidamente. Que os monstros saiam dela. Tem muito monstros. Tem muito monstros. Mas... Opa! Tem muito monstros. Para desviar, mano. Coisa importante quando tiver muito inimigo. Aperta o botão para esquivar. Que aí... Te ajudar bastante. Sai de perto dele. O garoto veja o caminho da Bastion fora da janela. É um pouco de descanso. Quando a demo costuma ser grande, é porque o jogo é muito maior. Ele entra no topo da bolha do Braker, e não se rompe. Antes de que o garoto pudesse perder um arco forte e forte. O garoto achava um bom perco para algumas atras escritas. Ele sabe que ele deveria atirar o inimigo todo de volta. Se você ficar parando para matar cada totem, você vai gastar muito tempo. Então, você pode sair. Boa notícia é que as defesa de emergência ainda funcionam. As coisas ruins são a A e-MF. Não sei se já falei, se já falei. Desculpa, estou falando de novo. Para quem esqueceu. Que eu baixam essa demo que eu estou jogando. Você pode baixar ela na Xbox Live. E pela Steam, como todos os jogos. Para ver se ultimamente a demo sai na Steam. Você pode baixar por lá. Puxar alguns pontos do Tome do Tome. Não é muito rápido. O modelo especial aqui. Ah, que da hora. Bem legal. A arte do jogo também é bem legal. Você repara o fundo. Você coloca o clima bem denso. Bem denso dependendo do momento que você está no jogo. E vocês podem baixar. Toma uma poção. E você vai embora. Aí, abriu o fundo. Agora tem essa casa onde eu posso comprar novas habilidades. Cada level que eu vou e o filho vai se sentir como um homem. É o nível 10. Como eu não tenho tempo de ler o que é isso aqui. Eu vou clicar em qualquer um. Se não. E aqui eu posso selecionar minhas armas. Vou deixar essas mesmo. Mas as outras armas são as que eu já peguei. Não é nenhuma arma nova por enquanto. Na demo, pelo menos. Vamos continuar aqui. Opa. Alguns deles se tornam, se tornam como um louco. E um monte de corda. Esqueci o botão que faz o especial. Droga. Deixa eu lembrar aqui. É, esqueci mesmo. Ah, mas eu consigo um. Sem esse especial. Ó, esses carrinhos aqui. Um carrinho de foca, né. Eles liberam esses fantasmas. Então eu tenho que desvir eles bem rapidamente. Pra não aumentar o número de fantasmas no ambiente. Droga. Eu acho que essa outra garrafa aqui é pra quê? Especial, pra carregar aquele especial. Deixa eu ver se eu descobri. Opa, tô tomando poção. Ah, aqui ó, no... Na letra Q. Gastei dois só pra ter... Mas pelo menos eu descobri. E agora vamos pegar esse barco flutuante. Tem um inimigo aqui. E a gente tem que... Colocar um... Colocar um objeto, né. Pra fazer ele andar. A Bastion está realmente perto agora. Não. Recomendo bastante. Primeira vez que eu tô jogando, mas... Já me cativou o jogo. Quem tiver o Xbox... Recomendo muito você comprar esse jogo. E quem... Se tiver só um PC... Pode pegar o PC também. Que ele tem no time. E não se preocupe porque o jogo é bem levinho. Provavelmente vai rodar em todos os PCs. Não tem problema pra... Pra ter... Eu baixei esse jogo aqui, por exemplo. E... 11 minutos. O jogo é pequenininho. É... É a demo aqui. Mas o jogo completo, se eu quiser pegar ele... Vai continuar sendo esse mesmo download. Não tem que fazer outro. É só desbloquear. Se tiver alguma coisa aqui do caramba. Que que é isso? O filho talvez não deveria ter feito o que ele acabou de fazer. likely. Vou usar a especial. A situação ruim para continuar a outra hora. Chega um cabalho humana Pessoal, não vai abaixo tão fácil. Pessoal, põe um pouco na sua situação. Pessoal, põe o corredor para o distrito de Wurf. Ele corta o coração da cidade. Talvez também. Pessoal, põe o corredor da morte. Tente correr o máximo possível. Não precisa matar os inimigos, só fugir. Sempre que tiver uma ponte, comece que eu acabei de passar. Usa o lado dela, não pega o lado da caixa, mas difícil de destruir. As rocas estão flutuando por aqui. Pessoal, só continua a correr. Pessoal, põe a caixa. Agora o garoto vê algo estranho ainda. Sua mente morre. Não entende, né gente? Cai no Bastion. Agora porque tava no final do corredor ali, já era uma fase bônus. Não entendi direito, mas a gente tá no Bastion agora. Pessoal, põe o outro. Ele põe o meu. Nós falamos por espelho. Tudo que eu lhe falo é colocar aquele corredor que está no monumento ali. Então veja. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa demo de Bastion. Como eu falei, ela tá disponível na China, Xbox Live. Baixa a demo pra dar uma olhada se você vai gostar do jogo. Se gostar contra, eu vou ver na China. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas jogue porque vale muito a pena esse jogo. Bem legal. A Bastion não vai construir em si mesmo. Bem... E é isso. Falou. E até o próximo vídeo aqui na Sussurro.com. Ah, e não deixe de acessar o canal do Fem Redesign. www.youtube.com.br Fem Redesign. Ele fez o design no canal do Youtube. Você pode até olhar. Youtube.com.br E ele tá seguindo um trabalho bom, então vale a pena dar uma olhada. É isso. Agora, por favor mesmo, a gente tá acabando aqui. E até a próxima.